Fala Dev, eu sou o Guilherme Rhodes, pra você que não me conhece, eu sou desenvolvedor aqui na Rocket City Hoje eu tô com o Carlos Levir, nós vamos desenvolver uma aplicação mobile, ou seja, utilizando o React Native E dessa vez nós vamos utilizar uma biblioteca no Code Challenge chamada ARKit Pra quem não conhece, o AR é basicamente Augmented Reality, que significa realidade aumentada Alguns jogos hoje contam com a realidade aumentada, como por exemplo o Pokémon GO Então você que já jogou sabe como é, eu e o Levir nunca tocamos nesse assunto quando se trata de React Native Uma das curiosidades, cara, é que a gente não conseguiu fazer essa aplicação rodar no Android Então durante o vídeo aí tiveram os diversos problemas que a gente passou Como por exemplo o Levir caindo aí no Live Share O Live Share todo bugado, mostrando uma aplicação diferente da minha tela e diferente da dele O iPhone do Levir tava acabando a bateria e a gente teve que, enfim A grosso modo o vídeo teve várias confusões, eu e o Levir ficamos rindo aí em vários momentos Então pra você que já tem também uma próxima sugestão pro próximo Code Challenge Deixa aí nos comentários, principalmente se não tiver a ver com o AR mesmo Assuntos bem variados que você tem aí na sua cabeça Antes que a gente enche a sua cabeça de Pokémon como vai acontecer nesse vídeo Valeu! Fala Dev, beleza? Então, sou o Carlos Levir, como o Rod já havia dito Desenvolvo com a stack completa da Rocket, mas meu foco, a minha paixão, digamos assim, foi sempre o mobile A gente vai fazer uma aplicação utilizando realidade aumentada no React Native Então nenhum de nós nunca fez esse tipo de aplicação, por isso que vai ser um challenge pra gente hoje, um desafio É isso mesmo, e bom, por enquanto eu e o Carlos Levir iniciamos uma aplicação com o Expo, né E no caso do Expo é muito simples de utilizar em relação a CLI do React Native Então, cara, eu iniciei o Expo, ele escaneou aqui o QR Code pra quem nunca utilizou E a gente já tá praticamente sincronizado O que acontece, inclusive é uma coisa triste de hoje É que, assim, a parte da library que a gente vai utilizar do Expo Que é o AR, né, que é a Augmented Reality Que é a realidade aumentada, não está disponível para o Android Então se a gente entrar aqui nessa parte do AirKit, do Expo, AR Consegue ver que... Tá bem escrito aqui em cima AirCore não está suportado No caso não é suportado Essa library funciona apenas no iOS por enquanto Então, hoje é o Levir que vai estar gravando as caretas que ele vai fazer lá na câmera dele Porque se vocês derem uma reparada aqui na API e na documentação do Expo A gente achou muito massa, eu e o Levir, cara A gente gostou dessa parte que falava sobre... Sobre o rosto, sobre expressões faciais Exato Como o olho, a boca, o nariz Tem até coisa sobre o nariz aqui, cara Então, espero que a gente consiga utilizar O grande desafio aqui pra gente, cara É que a gente nunca tocou na realidade aumentada, tá? E cabe entender também que não é a realidade virtual Existe uma diferença entre a realidade virtual e a realidade aumentada Bom, então vamos dar, Ricardo? Vamos dar, acho que vale explicar que a realidade aumentada Ela utiliza do mundo real pra adicionar componentes virtuais Então, se você já usou algum filtro lá do Snapchat Ou do Instagram Você viu que ele adiciona uma carinha no seu rosto Uma caixinha de perguntas Ali a realidade aumentada A realidade virtual é onde a gente trabalha completamente Com objetos do mundo virtual Então, essa é a diferença, mais ou menos, do que a gente vai fazer hoje É, como vocês podem ver Tem um game como... Eu pesquisei a realidade aumentada Tem o Pokémon GO Como um grande exemplo de realidade aumentada No caso da realidade virtual A gente tem até os óculos VR e esse tipo de coisa Bom, o Carlos vai testar a aplicação no iPhone dele Mas pra isso a gente tem que começar importando O Carlos, me fala uma coisa Aqui no Visual Studio Code, pessoal A gente tá codando junto Utilizando uma library Uma extensão chamada Live Share E eu não sei se ele tá conseguindo visualizar Porque é um pouquinho bugado de vez em quando Então, eu vou fazer uma modificação E ver se você consegue visualizar isso Beleza, eu tô conseguindo Beleza, então eu importei AR aqui dentro E o que a gente faz depois disso? Lembrando que isso já vem pro padrão no Expo Então, por isso que a gente não precisou instalar nada ainda É, isso é muito massa, cara A gente não precisou instalar nenhuma library Porque dentro do Expo a gente já pode importar a realidade aumentada, no caso Deixa eu colocar aqui pra gravar a tela do iPhone também Que eu não startei Esse Expo 3R que a gente tinha falado Pra que ele vai servir? Então, basicamente Aqui no começo da documentação do Expo AR Aqui no próprio site do Expo Eles dizem que Essa biblioteca geralmente é utilizada com o Expo 3AR, né? Para gerenciar a câmera Então, aparentemente Esse Expo AR não Não starta a câmera Não dá suporte a câmera É, o blog que eu tô vendo aqui Ele ativa a criação Da realidade aumentada em 3D Utilizando o WorkKit para iOS Essa library normalmente é utilizada com o Expo 3AR E serve para o quê? Para criar a câmera Ou seja, gerar a câmera E gerenciar uma cena em 3D Lembrando, pessoal, que isso é algo assim Totalmente novo pra gente É isso É só dar um Yarn Add Nessa library Pelo que eu tô vendo aqui Não sei se a gente vai fazer isso agora Mas vamos tentar fazer Sem o 3AR E perceber a diferença com ele, no caso É, o... Eu acho que sem o 3AR A gente não vai conseguir startar a câmera Pelo que eu tô vendo aqui na documentação Então já vamos lá Posso estar enganado, né? A gente tá vendo essa doc aqui pela primeira vez Mas eu imagino que seja algo do tipo Tá, adicionei as duas libraries Tá Talvez eu tenha até que ressortar de novo O bundle do Expo Não, aqui já chegou pra mim as mudanças Nossa Muito bom Expo, né? Usage Import library into your JavaScript file Tá, então teria que importar tudo de 3AR com o 3AR Isso Ah, vou colocar isso aqui embaixo Aqui ele tem uma função new camera A gente tem que falar certinho Senão a Camila vai vir enxergar a gente nos comentários do vídeo É Com certeza Nossa, é tanta coisa que... Pra quem já mexeu com criação de jogo, pessoal Pra quem já entende um pouco sobre game engines Como Unity 3D, Unreal Já deve ter muito ouvido falar sobre vetores Sobre iluminação Sobre extrusão Objetos Então, esse tipo de coisa é muito comum quando se trata do ambiente em 3D Então pro pessoal aí que já tentou cursar Quem sabe foi fazer um curso de desenvolvimento de game Já deve entender um pouco sobre isso Ahm... Pelo que eu tô vendo aqui Aqui a gente vai precisar também instalar o expo.jl E o expo.graphics Opa, já deu um erro aqui Já deu um erro aqui no... Então a gente já tá começando certo já Deixa eu atualizar pra ver se foi É, ele tá dizendo aqui que a gente vai precisar instalar Aqui na doc do expo.3.ar Ele tá dizendo Que pra habilitar o ar A gente vai ter que instalar Aqui o expo.jl Jl, na verdade, né? Ah, eu tô procurando essa parte aqui Onde que tá mostrando isso? É, depois do usage Usage, acho que nem tá Enabling Tá, eu vou ter que instalar alguma coisa no projeto Eu acho que você vai precisar instalar No caso, eu tô procurando essa parte que você disse Talvez a gente nem esteja na mesma página Eu vou te mandar a página que eu tenho aqui E você Eu tô no próprio GitHub deles Ah não, a gente tem uma página diferente Ah, é na página do 3.ar, no caso? Isso, isso Tá, e aí mostra o que? Que tem outra biblioteca chamada 3, é isso? Não, que tem Que a gente precisa instalar essa Essa expo.jl E expo.graphics Beleza Então roda um expo.install aí Essas duas bibliotecas e Mas assim, eu faço como? Com expo.install mesmo? Ah, é isso Exo.install Exo.install E o nome das duas bibliotecas Pra quem não sabe, galera Pra quem nunca trabalhou com o Expo Como o Expo Ele sempre fica um pouquinho atrasado Em relação às últimas versões das bibliotecas Isso porque eles têm que garantir a compatibilidade Pode ser que lance uma versão de uma biblioteca hoje Por exemplo, React Navigation E o Expo ainda não oferece suporte Por isso, a gente utilizando o Expo.install A gente vai ver qual é a última versão suportada pelo Expo E não a última versão estável da biblioteca Como a gente geralmente faz Bom Eu instalei aqui E ele diz Ele fala algumas instruções ali pro AR, né Eu tenho que chamar o AR.startasync Passando o GL Aquele GL Do Expo GL Isso Vamos tentar dar um Rodar esse new camera aí Pra ver A gente vai precisar de um background Aparentemente Extrain 3.texture Tá, eu tô vendo aqui que ele criou um componente em classe Na página inicial do Expo Tá, a gente segue primeiro o 3.AR Ou a gente segue como tá mostrando lá dentro Da documentação do Expo oficial Vamos tentar com o Expo Mas aí talvez a gente precise depois Mudar pro 3.AR Por causa da câmera Eu acredito que essa Essa lib do Expo Não ofereça Acesso à câmera Deixa eu até procurar aqui por câmera Deixa eu ver É, acho que isso tá um pouco Tá um pouquinho Acho que tá um pouquinho desatualizado A parte do import ali do Expo 3 Se você der uma reparada O Expo 3.AR tá correto Mas na página inicial do Expo ali Falando sobre a SDK do AR Tá um pouco desatualizado Mas não tem problema Mas não tem problema Porque a gente vai seguir o outro lado É É, é isso mesmo Acho que eu tenho que importar de outro jeito Deixa eu ver Vou fazer um teste Eu tenho aqui View Aparentemente ele dá acesso A tudo que tem câmera Mas não 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 estarta a câmera Não achei uma função Pra estartar de fato a câmera Ó, aqui até nos próprios exemplos Ah, no próprio exemplo Ele utiliza o Expo 3.AR This.camera Sfnew 3.AR camera Tá vendo? Tô vendo É, eu tô vendo exatamente essa parte também Tô dando uma... Quer tentar clonar exatamente Quer tentar clonar Então, eu vou tentar clonar exatamente esse código E converter ele pra componente funcional depois Enfim Tá A gente tem esse código No caso do app Ah, se na verdade você já tinha clonado, né? Eu não tava acompanhando aqui Bom Tô criando a parte inicial do componente aqui Pra gente fazer tudo isso Tá, essa função render É a return aqui dentro Eu vou passar Nossa Que loucura Pra você tá tranquilo aí ou tá tudo bugado? Ah, acabou de crashar aqui Você tá com o autosave ativado? Ah, não Não, eu tô salvando de vez em quando Mas fica tranquilo Ah, tá Tô terminando o... O render aqui Não vai demorar muito até converter esse componente Não, tranquilo Tá, apareceu uma coisa na tela Tirei Por enquanto eu tô fazendo É, o erro aqui tá dando... No caso é que eu não converteu completamente ainda Não, o erro tá dando porque você tá com dois apps configurados Então, é... No caso eu tenho dois apps Eu não converti ainda completamente Acho que eu posso... Isso Acho que eu posso deixar assim Só pra gente... Só pra tirar o erro por enquanto É, deixa eu dar um reload aqui Vamos ver se ele tira Class app Não Tá, ele fez o bundle agora, não fez? Ah, tá... Tá fazendo ainda Tá pela rede, né? Você que é o host Ele acaba demorando um pouquinho mais Tudo bem Aham Ah, ele tá também puxando desse expoasset, né? Deixa eu olhar no meu package JSON, né? Que eu tenho aqui ExpoGraphics, Expo3AR e ExpoGL Tá, o Graphics eu tenho Isso, agora ele deu um erro dizendo que Undefined is not an average Evaluating this.onContextCreate OnContextCreate Ah, eu posso usar o this aqui, cara Isso Só que o grande problema de converter esse componente pra classe É o seguinte, ó Eu vou converter agora a questão do onContextCreate Olha só Se você der uma olhada nos parâmetros que ele recebe Essa aqui é uma função assíncrona A gente recebe esses parâmetros aqui Tá E aí eu vou tirar tudo aqui da função Não, mas essa... Não tem problema Ah, vamos tirar esses montes de comentários antes que... É, tem tanto comentário que eu vou tirar Vou tirar Nossa senhora Tirei Fica tranquilo Tirou tudo já? Tirei quase todos Tirei todos agora Oh, louco Pra mim ainda não apareceu Deixa eu fechar aqui Pessoal, esse lance de não aparecer o que eu tô fazendo pra ele É o seguinte O LiveShare acaba dando uma bugada de vez em quando É normal Bom, por enquanto O que que eu vou fazer? É... O componente de mount Eu vou colocar ali dentro do meu useEffect E a gente vai arrumando os erros conforme aparecem Então... Tô bem tranquilo É Acho que esse this aí... É o this a gente vai arrumar Uma função chamada onResize E vamos ver pra cá, pra cima É, vamos dar uma olhada Expo 3 Uma coisa que eu gosto de fazer é olhar os projetos no GitHub Daí eu pesquiso pela aquela funcionalidade, aquela ferramenta Nos projetos do GitHub E aí eu vejo como é que eles tão fazendo Quando eu tô precisando de um norte Beleza Então, tenta fazer o seguinte Copia essa linha aqui Ah, tá vendo? Essa linha 4 E joga lá no... Na busca do GitHub Pra você ver os projetos que estão utilizando essa biblioteca Isso é bem legal Aí fica como dica pra quando você estiver perdido em uma biblioteca nova Ah, eu teria que instalar esse Expo 3, no meu caso Era por isso que ele não tava reconecendo muito bem Ah, são duas bibliotecas diferentes Ah, tem... Agora entendi também O Expo 3 e tem o Expo 3 AR Sim, isso sim Aí, no caso do exemplo do Expo Eles dizem pra gente utilizar com o Expo 3 AR Mas no próprio exemplo deles Eles não tão fazendo isso Então, a gente utiliza da mesma forma como no exemplo Vamos não utilizar o 3 AR E vamos utilizar o Expo 3 Isso, concordo O Expo 3 Desculpe É acostumado a... Spamar aqui de Mastery Dá nisso Claro Por que não? Eu tô me julgando já Com o Mono I já Oh, louco Melhor que o Mono I, senão Ah, vamos lá Consegui... O pessoal que joga logo já dá um salve Conseguiu? Sim Consegui restartar aqui Deixa eu ver aqui no... Eu e o Diego A gente tava gravando O aplicativo do RSXP Daí A gente começou a falar de LOL lá A galera Foi lá nos comentários do vídeo depois Os caras falando de LOL Pois é É, às vezes o jogo... O jogo... Você sai do jogo Mas o jogo não sai de você, né? É a vida, né? É, vamos lá Tá fazendo o bundle aqui É... No caso Eu fiz toda a conversão já Eu não sei como é que eu faço, Davir Só uma coisa Eu não sei como é que eu faço Pra desativar o Format automático Eu acho que isso deve ser um grande Ahn... Uma coisa que impede muito A gente utilizar o Live Share É o Format automático Eu gostaria de tirar Eu acho que é uma configuração do VS Code Que eu fiz pra fazer isso Calma É, isso Você clica ali em File On Save Tá, Format com Save Setence Isso Format eu não sei Exatamente Vou colocar falso aqui dentro E pronto Deixa eu ver Parou Beleza Então agora a gente já consegue trabalhar em paz Bom É... Então, Davir A tua missão agora é criar Vamos fazer um exemplo pra você Set Renderer E eu vou ter um useState Que vai iniciar, sei lá Provavelmente como nulo E aí eu faria isso com o Scene Entendeu? Com as variáveis Uhum Eita Então, aí você vai fazendo com as outras Mas eu tô pensando aqui Uhum Será que não vai dar problema? Porque sempre que a gente atualizar Sempre que a gente utilizar o Set Renderer O Set Scene A gente vai atualizar o componente Eu tô pensando sim Se isso não vai gargalar a aplicação Uhum Porque ele aqui Em nenhum momento ele tava usando o State, né? Ele só tava usando variáveis mesmo convencionais Será que a gente poderia utilizar variáveis convencionais nesse caso? Ah, acho que a gente vai fazer o teste Isso Acho que vale o teste Ah, tudo bem Acho que é válido Aí depois a gente refatora, né? Acho que é válido A ideia agora É fazer funcionar É, a gente precisa seguir as melhores práticas do mundo Pra gente aprender alguma coisa A ideia é fazer funcionar Depois, quando a gente conseguir fazer funcionar Daí a gente refatora Beleza Então, isso aí vai até pra... Como uma dica pra quem tá aprendendo alguma coisa nova Não tenta usar todos os melhores padrões Em um aprendizado de uma ferramenta nova Primeiro você aprende E aí quando você aprender Vai ser bem mais fácil Você utilizar os padrões Em cima dessa nova ferramenta que você aprendeu A gente utiliza aqui no Frequel Scene Ah, o Console Log Como é que fica o Console Log Ou o Debug no Expo? Eu posso só chamar o Console Log Que funciona? Pode Você pode ver no seu terminal No seu próprio terminal Você vê Ô, louco Abriu a câmera Sério? Sério Nossa Olha aí, vou mostrar aqui a tela do PC É, aqui tá gravando tudo Abriu a câmera da traseira agora E ele apareceu um botãozinho de Play aqui Um Play e Pause Ah, que interessante Eu posso dar Play E depois Pause Ele aparece a minha... Tá, peraí Ah, se eu dou... Um Play Ah tá, se eu dou um Play eu consigo mover a câmera aqui Se eu dou um Pause Fica parada Não sei bem o funcionamento disso Mas vou deixar aqui o celular parado, tá? Isso aqui é um aromatizador aqui Por isso vocês vão ficar vendo esses paletinhos aqui por enquanto, tá? Então vamos lá Ele abriu a câmera Eu acho que isso é um bom sinal E ele não aparece nada na tela? Tipo, nenhum objeto... Aparece o que? É, não, não Não, só aparece como se eu tivesse uma câmera mesmo Beleza A gente pode ver aqui Agora você me deu um gás Cara Eu tô vendo ali na linha 36 Que ele cria um Box Geometry, né? E esse Box Geometry Ele tem largura, altura e profundidade Aqui, ó É esse aqui Sim, sim Cara, e aí você pode escolher uma cor pra ele, né? No caso, ele colocou esse código de cor Deixa eu ver New Isso, peraí Tem que ser em hexadecimal Mas esse carinha não apareceu Então, eu gostaria de saber por que não Cube recebe new.mesh Ah, ele adiciona até uma luz ambiente, cara Se você perceber ali Render Olha lá Scene Scene.add Toda vez que ele chama o scene.add Significa que ele tá adicionando um objeto na cena Então, aqui no caso Ele adiciona os pontos que ele criou, de alguma forma Aqui ele adiciona a luz Aqui ele adiciona o cubo Que da hora Ah, cara, é claro Meu Deus Ali no scene.add Você tá vendo que tem um this aqui dentro? Não, cara, que loucura, velho Nossa, velho Salvei agora A galera vai xingar a gente nos comentários, velho Meu Deus Galera, ô Vocês não viram esse this, cara Pelo amor de Deus Vocês são muito cegos Tá, não tem mais nenhum this no código Tô procurando Não, não Não mexe agora Vamos ver se ele atualiza Ô, já pensou? Apareceu um cubuzão Apareceu um cubo roxo, cara E essa cor aqui? Calma Depois eu mudo a cor Mas enfim É Não vou salvar essa cor, não Só vou deixar aqui Ah, não Não salva, não Vamos Mano Mano Ansioso pra ver um quadrado na tela? Tô ansioso, cara Parece uma bobagem Mas é evolução Primeiro é um quadrado Depois é o Pikachu Tô dizendo Ah, então Mano Se a gente conseguir colocar o Pikachu hoje na tela Não, aí vai ser hype total É Então o importante quanto a gente conseguir fazer o aplicativo rodar É a gente entender o que a gente tá fazendo, né? Porque de nada adianta a gente só colar o que tá na documentação E não entender nada Sim O que eu entendo aqui é que ele tem até algumas callbacks Meu Deus Disso Meu Deus Tá aparecendo um quadrado roxo na tela, velho Olha que lucro E o componente já tá em function Oi Tá aparecendo umas pigmentações brancas, velho Tipo um monte de pontinho, assim Quando eu vou movendo Tipo como se fossem umas estrelinhas Cara, eu queria poder ver o que você tá vendo O Levir já tá usando drogas ali Tô brincando O Levir já tá... Cara, então A gente tem... É um quadrado... Pera aí, deixa eu levantar Que eu tô hypado É um quadrado A galera vai ver aqui o softbox Mas é um quadrado 3D, ó Vocês conseguem ver E cara, a gente aproxima Caramba, velho Que louco, cara Nossa O hype é real Bem louco, bem louco Mas é isso Apareceu um quadrado O quadrado fica fixo Extremamente fixo Aqui na tela Aqui A gente pode olhar de cima Cara, ele não mexe Nossa, velho Bom, então a gente consegue ver um quadrado agora Eu posso salvar? Isso, pode É um quadrado roxo Vou salvar Agora vai ficar o quadrado da Rocket Não, já tava Já tava o 715, 9, 1 Já, já tava Nossa Beleza Então, agora o foco É colocar o Pikachu na tela Então Tô brincando Ou Ou Vamos fazer esse cubo girar Tá Vamos procurar na documentação Então Como que a gente poderia fazer isso Ah Tinha a questão também do mouth Que a gente falou tanto ali Da expressão facial também A gente pode dar uma olhada Não, já tô vendo aqui na Zox A gente tem um cube.rotation Então a gente pode utilizar aqui Ah Peraí Deixa eu ver onde é que a gente vai adicionar isso aqui Ah Seria no Ah OnRender Tadadad OnRender A gente pode fazer Ah O seguinte Peraí Ah Cube.rotation Rotation Eu tô Você tá conseguindo ver aí o que eu tô digitando? Ah Procurando A linha que você tá OnRender Na linha 63 Tá Tô vendo Tô vendo Cube.rotation Opa Rotation Ponto X Aí a gente pode dar Ah Um Mais igual, né Pra ele sempre ir Rodando aqui Então pode ser um mais igual E aqui pode ser 0.10 Por exemplo 0.1 0.1 E aí a gente só repete isso pro eixo Y Ah E aqui a gente pode deixar igual Deixa eu salvar aqui Ah Ele vai ficar rotacionando agora Muito provavelmente Não, ainda não Não tá Rotacionando ainda? Deixa eu dar um reload Acho que ele não reconheceu Deixa assim Só pra gente ver E aí como é que a gente vai fazer pra colocar um Pikachu na tela Basicamente teria que mudar o Mesh Que falam a shape A forma Aquela questão do Cube Ali que ele definiu É o 3 Ponto Mesh Então por exemplo Só pra fazer um teste Eu não vou nem salvar isso daqui Ah Deixa eu tentar pegar aqui Mesh E aí ele tenta encontrar um objeto geometria Que ele cria aqui em cima Que é o Box Geometry Então Pra criar o Cubo A gente tem que criar um objeto de geometria Então Se eu quisesse criar um Pikachu Eu teria que criar um objeto de geometria do Pikachu Teria que criar a cor da pele dele Que seria o Material E eu teria depois que criar uma Mesh Utilizando a geometria e o material da pele Ah Agora tudo fechado Deve ter alguma forma da gente Colocar um SVG aí Então Então É isso que eu tô pensando Geometry Aqui ó Ele tem Box Cone Ring Text Tube Edge Lath Plan Ele tem muito Muito mesmo Muitos objetos Pra gente colocar Cara Eu acho que tem até Mano Tem um Dodekad Sei lá o nome desse Esse polígono Não Tá Dotecaedra Nossa É Tem tudo aqui Então Bastante coisas Cara Inclusive Você consegue montar o Pikachu Utilizando as formas Mas vai ficar muito da Deep Web Mas vai fazer Ele não tá conseguindo Ele não tá girando Não entendi porquê Que triste Que triste vida Tudo bem Esse onrender Na verdade Eu acredito Que ele não seja Chamado a cada segundo Então Mais ou menos assim Se a gente utilizar Aqui ó Vamos criar um set Interval Né E a gente faz A cada por exemplo Um segundo Um segundo não Vou colocar A cada 50ms A gente muda um pouquinho Na rotação do cubo Vou trocar razoavelmente Aqui 0.5 0.5 Eu nem sei se vai ser Uma diferença brutal Assim mas Vamos ver se Na tela do Levir Se vai mudar alguma coisa Tá Eu só veio aqui Tá Deixa Deixa eu ver aqui É ele ainda tá igual Deixa eu atualizar Forçar o Reload dele Que aí talvez Ele mude alguma coisa Explicando pro pessoal O que eu fiz é o seguinte Quando ele cria o contexto Eu faço o seguinte Eu pego esse cubo E fico modificando A rotação dele E a cada segundo A cada 50ms Na verdade A cada 50ms A gente adiciona 0.5 na rotação X e Y Do cubo Isso E no próximo vídeo Pessoal Eu e o Levir Vamos fazer um jogo Pra competir com Fortnite Tô brincando Ô louco O cara Começou Se raibou Ô Rods O cubo tá louco Tá girando muito rápido Mas funcional né É que eu não sei Quanto que é 0.5 Eu não sei se é muita coisa Eu vou colocar 0.1 Mas não vamos ficar Ai quanto que é mais rápido Quanto que não é Mas cara A gente conseguiu fazer O cubo girar Por que pessoal É o seguinte Isso daqui não é como O estado Do react Isso daqui É simplesmente Eu e o Levir Percebemos Que você pode declarar As variáveis Dentro da função App né Dentro do nosso Componente react Aqui Eu criei um intervalo Que acontece de 50 em 50ms E muda a rotação do cubo Então É por isso que tá acontecendo isso Bom Levir Ô Rods É uma pena Você não tá conseguindo ver Mas eu vou ver na edição Cara E o pessoal vai ver agora O pessoal já tá vendo né O pessoal já tá vendo né É bom Pô Eu acho que dá pra gente tentar A gente tem duas opções A gente pode tentar brincar Com aquela API de face Né Não sei se funcionaria bem Lá do expo né Ou a gente pode tentar Por exemplo Adicionar objetos externos Aqui Por exemplo Uma imagem Um SVG Que a gente encontrar Por qual caminho você Quer seguir? Cara Na verdade Por qualquer um dos dois Vamos fazer o seguinte Você procura Sobre o SVG E eu procuro Sobre facial E aí Quem conseguir achar Uma coisa funcional Primeiro A gente começa Beleza Beleza Então pessoal A gente vai acelerar Um pouquinho agora Que eu e o Levir Vamos fazer uma busca Top Tá Eu acho que eu consegui Achar alguma coisa Referente a imagem Não sei se vai Não sei se ele Como faria Pra ser uma imagem 3D Por exemplo Mas Vamos Deixa eu tentar Esse exemplozinho aqui Eu achei um exemplo também Mas tudo bem Pode falar Ah Você tinha achado No GitHub? Não Na página De documentação mesmo É Ele tem esse Load Async É isso? Não É A parte ali De Se você For procurar A cara Aperta CTRL F E vai em Get Current Frame Tu vai achar É Tu vai achar Quatro Ocasiões Isso Aí tu vai na Terceira Na terceira Ocorrência Da página Isso vai retornar A quantidade Em número O quanto A sua A sua Sobrancelha Esquerda e direita Estão pra baixo A gente pode verificar Ah se o Levir Tem a sobrancelha Um ou mais Pra baixo Ele tá bravo Se não Ele tá feliz É um exemplo Mano Eu sei que a tua missão É me fazer Fazer careta Pros vídeos Né velho Com certeza Com certeza Eu não vou nem pegar A sobrancelha Vou pegar outro Já Cara Que que eu fique Forçando a sobrancelha Se o nariz do Levir Tiver maior que Dois metros cúbicos Dois metros quadrados Né Caramba Mas aí eu sou o próprio Pinóquio Né velho Dois metros quadrados É Three Sim Cara Olha isso Eu acho que dá Posso pegar Muito legal Tá Talvez se a galera Gostar muito A gente pode trazer um Que que tá Que que você acha Cara eu acho que é válido Só acho que a gente Tem que estudar mais É Não então Se a galera Gostar muito Aí Deixa o comentário Se o pessoal Cara Cara se o pessoal Gostar muito Sobre Sobre essa lib Cara Porque eu tô amando Pessoal gostar É só dizer no comentário É Aí a gente traz Um novo vídeo Fazendo expressões faciais Aí seria uma Outro vídeo Tudo certo Seria o vídeo De careta do Do Levir É Aí seria Eu fazendo caretas E tal Talvez até o A não ser que o Levir Compre um iPhone pra mim Aí eu faço careta também É Aí o O seu chefe é o Diego Né Ô Diego Eu sei que tu tá assistindo Esse vídeo Se quiser Patrocinar aí Um equipamento novo Aí pra gente Bom É Eu já dei o save aqui Você já Startou o reload Tá Tá em 20% Tá cara Se não aparecer um Pikachu Agora Eu não sei o que a gente vai fazer Ó A gente A gente carregou a textura Fala Eu só acho que esse Pikachu Vai aparecer em 2D E aí não sei como Que a gente faria Pra adicionar em 3D Né Cara Em 3D impossível Primeiro Primeiro Se a gente for fazer em 3D Vai ter que fazer uma extrusão dele Ou seja Ele vai ficar tipo Um Pikachu Formato de etiqueta Sabe Ele vai ficar tipo Várias etiquetas juntas Assim Ele não vai ter 3 planos Não Mas aí seria ter Um Pikachu mesmo Em 3 dimensões Aí É challenge né Cara Pra colocar um Pikachu Em 3 dimensões A gente precisaria do modelo 3D Dele Mas eu nem sei como Que varia pra implementar aqui Porque é uma coisa Totalmente Diferente Deixa eu ver Extra 3 Load O cara tá tentando Rodar um O cara tá tentando Importar um objeto Em 3D Dentro Do XP3 Deixa eu ver se isso é possível Pera É possível É possível A gente baixar um Pikachu Em 3D Com sem copyright Na internet Colocar ele Importado No XP3 Né Utilizando Load Async Também Salvar dentro de uma variável Tipo Chamada model E aí a gente Cria um mesh Baseado No model Mas aí qual seria O Qual seria A extensão do arquivo Que a gente baixaria É Seria Cara É que na época Que eu estudava Desenvolvimento de jogos Eu lembro Que alguns arquivos Do Blender 3D Que era um software Que eu usava Pra modelagem Eu não lembro Se era .object Deixa eu ver .obj Acho que era isso É Era .object Então se a gente Importa um .object Aqui dentro A gente consegue colocar Só que eu acho que ficaria Pra uma próxima Porque Cara Até a gente conseguir Colocar o objeto Colocar todas as texturas Do objeto funcionando Posicionar o objeto na tela Eu acho que é um pouco Complicado Sim Deixa eu tirar Esse Esse Geometry Aqui Acho que esse Geometry É a ação Tá aparecendo várias bolinhas Na tela Eu acho que é por conta disso Vários pixelzinhos Assim Acho que era esse Geometry Que a gente tava adicionando E Cara O Pikachu não aparece Não acho que os pontos São os points Os pontos Talvez O Pikachu não aparece Mas Não Mas o que seria Esse Material Que a gente Esse Ah Esse Material É o próprio Ao invés de a gente utilizar Esse Material Vamos tentar utilizar A Texture Aqui no 3.mesh Aguarda Aguarda terminar aqui Tá Mas o que seria Esse Geometry Aqui que a gente Tava usando Ele tava sendo usado Aqui Sim Nesse Mas o que é Esse Geometry Ah Eu troquei o O Material Tá Ó Qual que é a pergunta O que é o mesh Não O que é O que é esse Geometry Aqui Porque o points Você tá dizendo Que os pontinhos São os points Mas o que é Esse Geometry Tá O Geometry Ele é A geometria do cubo Ela é necessária Para criar O objeto cubo Entende Então A gente cria A geometria do cubo Com 0.1 Por 0.1 Por 0.1 Então essa é a dimensão Do cubo No caso do Material É a pele do cubo Entende É o que vai revestir O cubo No caso Do Texture Que você criou Você fez a mesma coisa Ao invés de você criar Uma pele Pro cubo Dessa forma Que a gente Passou só uma color Você passou Essa textura Do Pikachu Que você baixou Então ao invés De pintar o cubo Utilizando Material A gente Material A gente pode utilizar O Image Que é O que você Criou no caso Sim Sim Pô Ele cresceu O aplicativo Velho Cresceu O aplicativo Ele cresceu Velho Vamos fazer o seguinte Vamos tirar Essa parte Do É Tô iniciando De novo Tá em 70% Talvez Por ele não ter Não ter O Geometry Que a gente removeu Deixa eu ficar Com 95% Talvez ele feche De novo O aplicativo Deixa eu ver Ele deu um erro Aqui Undefined Is not an object Evade Shape Ah tá Entendi Eu acho que entendi Eu acho que a gente Precisa criar Um Um mesh Pra cada Item que a gente Vai querer Que a gente vai No caso a gente Tá criando aqui O cube No caso a gente Tem Vou colocar aqui Por exemplo Const Na verdade Let Pikachu Pikachu No caso Pikachu Eu não sei Pikachu Nossa Eu já ia xingar O Levir Porque ele não assistia Pokémon Né Cara É E aqui A gente Voltaria Esse Antes a gente Estava adicionando Era o Qual era a ordem Você lembra Era o Geometry Então É isso Que eu tô Olhando Na documentação Calma This.cube Igual a New Three.mesh Passando Geometry Immaterial Logo em seguida Pronto A gente adiciona Aqui Então O Pikachu Vai receber A 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 Globo A A A A A A A A o mesmo, o mesmo geometry aqui, é, acho que isso aqui vai funcionar, eu tenho quem confia digita um já pensou o pessoal digitando um aí no chat? vamos dar uma olhada, funcionando? eu salvei ah, tá você salvou, então deixa eu iniciar de novo aqui pra evitar qualquer qualquer problema mais uma vez, aguardemos pessoal, isso tudo tá acontecendo porque porque eu não tenho um iPhone, beleza? tá bom essa mensagem foi pro Diego, né? cara, sei lá ah, não, mas o Android na verdade tem o AirCore, né? isso, tem o AirCore, mas não é suportado é porque o o o é, ARKit é mais antigo, né? por isso tem mais chances facilidade com o iOS isso o tanto, até o a biblioteca aqui é pro pro próprio React Native CLI ela não tem suporte ao Android então, não é um problema do Expo, tá? limitação ah, então ele apareceu o novamente aqui o cubo mas nada do nosso Pikachu peraí, 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 peraí acho que a gente não tá usando o cubo, né? aqui embaixo a gente não adicionou ele, cara ah, a gente não fez o Edge ó, vamos fazer só uma coisa aqui jogar esse cubo aqui pra cima ah, beleza quando salvar aí me avisa aqui, tranquilo beleza, agora Pikachu essa parte é do cubo ah, parte de geometria do cubo ah, se quiser até comentar pra gente não ter os dois brigando na tela tem só o Pikachu a gente ficou de comentar aqui esse esse Edge do cubo pronto esse tá feito tudo comentado aqui tem só parte do Pikachu só ele só deveria ter ele agora a parte da posição podia ter comentado só esse aqui que é o Edge mas tudo bem ah, vamos lá salva aí que aí eu tá bem hum tá bem ah você vai fazer o Pikachu girar? ah, ele tá girando? não não deixa eu tirar essa parte aqui não, mas daí ela tá rotação essa rotação ah, não eu queria comentar também ou dele tá ou dele tá beleza pode tentar eu acho que não sei agora, né acho que o vídeo tá ficando longo mas eu tô tão longo assim eu hype em tentar baixar um 3D aí do Pikachu eu também, cara cara, imagina que louco e quando você vai andando me fala uma coisa quando você vai andando ao redor do objeto ele vai ele fica estático ele fica completamente parado tipo eu posso virar você não consegue ver a traseira você não consegue ver a traseira do cubo, né? não tipo, ele fica lá então eu posso mover a câmera pra cima mover a câmera pra baixo ah, massa bem como se fosse aquela capivara do Instagram e também como se fosse o Pokémon você apareceu o Pikachu, velho apareceu? ele apareceu tipo um cubo com várias faces pintadas com ele não foi? exatamente é, imagina cara, a programação de game é assim mesmo ó e aí a gente a gente tem a a parte do tree.mesh ali a gente passa a geometria se a gente não passar uma geometria de cubo pro Pikachu é passar outra tree.geometry vou passar outra ó a gente tem um plane o geometry ó agora sim vai ser diferença ó vou até passar esse cubo tá pequeno poderia aumentar em três vezes de tamanho? poderia porque se eu me afasto daí eu consigo tá bem ele fica ele diminui né como eu tô me afastando como que era o tamanho dele? ele era grande já? ah, é ele é o mesmo do tamanho do outro é tipo um cubinho pequeno então mas aí na sua casa ele é do tamanho de que? um palmo? tá, beleza agora tu vai ver um Pikachu que vai bater no seu joelho aí mano vai tá peraí deixa nossa que massa o Rod está hypado sem ver hein galera ele não tá vendo aqui é que eu já tô imaginando como que tá ficando ó no caso vai ficar um plano agora ele não vai ficar Pikachu em 3D mas se der tudo certo se der tudo certo se der tudo certo se der tudo certo como eles falam né na importação do object aí ficaria realmente um Pikachu em 3D será que a gente não consegue trocar essa URL por uma URL de um arquivo 3D? consegue e aí você utilizaria um object de qualquer coisa poderia colocar se não achasse o Pikachu poderia utilizar uma faca sei lá qualquer coisa qualquer objeto em 3D poderia aparecer mas quer ver é que eu não vou entrar num site agora aqui eu vou jogar no monitor secundário mas coloca 3D Model Object Download sei lá qualquer coisa assim 3D Model o que? você vai achar um site muito bizarros que tem os objetos em 3D pra colocar ó vou te mandar no Discord só clica nesse link olha o que você poderia colocar aí na sua frente pô velho eu tô me sentindo quando eu tava quando eu fui tentar aprender o Unity é então o Unity tem uma biblioteca bem louca de arquivos de personagens e tal cara eu poderia colocar um jarro um um trabalhador segundo segundo o escrito aqui tá trabalhador apareceu aqui um Pikachu mas apareceu um quadro saca? apareceu como se fosse um quadro né? isso exato mas esse é o intuito você me entregou uma imagem qual que é o melhor resultado possível que eu consigo atingir com uma imagem? é transformar ela num quadro então assim se eu tivesse ele em 3D tipo o objeto inteiro eu colocaria e você sairia andando ele estaria aí e aí Rod a gente tem tempo pra procurar um arquivo 3D? cara acho que tá é é o seguinte a gente vai tentar agora eu e o Levi a gente vai tentar fazer um setup de do Pikachu em 3D qualquer coisa a gente mantém assim então bora começar a busca se a gente não conseguir a gente a gente mantém esse resultado mas vamos lá cara seria pedir muito se a gente só mudasse a URL espero que seja só mudar ah tá não não é só mudar a URL calma ó vou te mandar um a issue que eu tava vendo o cara até baixou uma outra Libra chamada Overject Loader você me mandou ali no Discord? mandei tem uma outra? tem outra? tem uma issue acho que não é uma Libra mas enfim ele fez ali ele fez um método chamado Preload Assets Async e aí ele baixou o Suzuki que é um cara ele baixou um veículo ali ele baixou uma motocicleta e ele tá tentando colocar isso é e aí ele foi criar as imagens ele pegou lá de dentro das texturas da Suzuki no caso ele baixa o objeto da Suzuki ele baixa a pele da Suzuki que é a textura dela então lá embaixo ele carrega essa texture o problema o problema dessa issue é que ele não não consegue ver o GL View ele não consegue ver o modelo aí teve um cara que falou beleza não funciona mesmo assim que estranho aqui dá pra fazer um ponto object obj né então esses arquivos que eu te mandei se a gente conseguir baixar ele em ponto object cara tem um Pikachu aqui que a gente vai pegar ele em ponto object será que a gente não tem como passar só o URL que aí a gente não precisaria baixar incluir no pacote cara a gente baixa e faz o upload da ceobj que tinha algum site e pega o link certo ah sim sim nossa tem um Pikachu aqui da Deep Web velho muito feio ele é o único que tá free né cara vamos colocar ele não tem dois free né tô procurando aqui tem um de dois dólares aqui que não tá tão não tá tão free cara que bizarro ah cara pera nossa cara eu me vendo hoje de manhã falando com o Levi e hoje a gente tá procurando um Pikachu de graça pra baixar eu achei um Squirtle eu achei um Squirtle muito bonito de graça velho mas de graça não achei um Bulbasaur serve né manda o Squirtle ou Bulbasaur cara tem até o Snorlax isso aqui não mas aí não vai caber no celular né e aí Squirt ou Bulbasaur nada que o Scale 0.001 não resolva né oh look bom eu escolho aqui ou Charmander ou Bulbasaur ah Charmander né pô não tem nem o que ah entendi eu comecei pelo Bulbasaur cara daí você tá farpando meu Bulbasaur deixa eu ver aqui se eu tenho cara infelizmente ele vai me entregar em fbx a extensão do arquivo será que ele dá suporte não ele não vai dar suporte a fbx mas eu posso converter fbx para old cara eu tô com 10% de bateria então deixa eu ver o seguinte deixa eu ver se o cabo alcança aqui tá tranquilo por enquanto pouco importa o que tá aparecendo aí no teu celular pode deixar carregando é então não para de gravar é consegui fbx consigo aqui tá cara veio umas imagens também veio cara que loucura sério veio todas as texturas dele e e bota a textura nisso veio bastante coisa calma ó você tem que ler comigo aquela issue que eu te mandei do how to load an object file tá vendo tá aguenta aí que eu tô conectando aqui o cabo porque ele tá no tripé nessa issue ele relaxa eu só tô falando aqui aí você vai ouvindo nessa issue então ele ele baixa todas as assets necessários para que o modelo em 3D funcione ou seja porque que a gente precisa pro modelo em 3D funcionar a gente precisa do modelo em si que é um object e a gente precisa de todas as texturas textura do olho textura da boca textura da pata textura de tudo então tem diversas texturas aqui ele já veio ele já veio relaxa que ele já veio todas as texturas que a gente precisa agora eu queria saber se você sabe alguma plataforma algum site que a gente consegue fazer o upload desse desse objeto né como a gente já tem adiciona no projeto mesmo que a gente só faz um requer dele tá bom é tranquilo só uma coisa react é porque assim eu tô vendo que o load async ali calma como que ele fez ele utilizou o load async eu tô vendo aqui um um exemplo onde ele faz expo3 fbx model deixa eu ver se tá convert fbx to object tá achei aqui um site pra converter esse load async ele já dá suporte aos objects nossa velho nossa a gente vai ele não dá suporte fbx mas ao object sim né sim sim ao object sim tá download now beleza então eu tenho aqui um charmander já dessa vez não vai ser um Pikachu mas beleza então agora Levi a gente já tem todo tudo pronto o que eu faço eu jogo lá dentro então de uma pastinha assets é pode criar uma pastinha uma pastinha sei lá assets até já tem ali já tem né é vou jogar ali o object dele vou jogar que loucura vou jogar dentro de dessa pasta umas images vou jogar todas as images que a gente precisa dele beleza beleza tem todas as images dele ali nossa cara é um modelo 3D completo isso daqui e pessoal é claro que quem fez esse esse modelo deixa eu ver se eu tenho que dar algum crédito tá foi o pokemaster cara vou colocar aqui um sei lá um licença só jogar pra cá é ponto barra assets isso é aí muda pro charmander charmander.object calma charmander barra charmander.object beleza mas aí precisaria das texturas também no caso peraí deixa eu ver aqui se ele como é que ele faz pra não na verdade não na verdade peraí dá um minutinho que já eu olho smash smash não é só isso as texturas elas não já estão incluídas as texturas estão inclusas dentro da pasta imagens entende será que ele não entende não ele não vai entender por padrão tem uma parte daquele que eu te mandei que ele faz o loading das texturas tem uma parte que ele faz o download das coisas e depois ele faz o load das texturas no exemplo que eu tô vendo aqui eu acho que dá pra gente fazer só assim você pode me mandar nos cortes também pra eu visualizar opa mandar pronto pronto eu acho que é isso tem como você salvar aí eu dou reload aqui pra gente a gente ir aliantando o processo tá só ver aqui ele nem conseguiu unable to resolve mod barra assets barra charmander ponto object tá tá nessa barra assets char charmander none of these files exist assets barra charmander ponto object ponto native não é realmente não é ponto native nada do tipo acho que ele não tá entendendo ele tá ele tá procurando por charmander ponto object ponto native ou ts ou ios enfim ele fica procurando todas as extensões possíveis entendeu ele tenta procurar ponto json ponto tudo só que ele não consegue encontrar a gente precisa adicionar isso aqui no app.json o que a gente tem que adicionar esses assets tipo essa extensão aqui no app.json aqui o resolver deixa eu ver se resolver a gente já adiciona aqui um novo um novo objeto de acho que aqui dá certo não aqui é anise plan ah tá aqui dá certo deixa eu ver se é só isso mesmo resolver ah é essas configurações no app.json pra entender você vai precisar parar o bundle e startar novamente beleza feito colocar em túnel e vou te mandar o link tá acho que deixa eu tentar ah eu consigo ele ficou salvo aqui beleza ele já me deu um erro unable to resolve charmander.object from app.js ah tudo bem ah tá tá entendi ah eu li errado aqui isso aqui precisaria ir no metro.config é metro.config.js isso deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho isso é exatamente a gente precisa criar um arquivo você cria aí eu não tenho permissão pra criar ah criei você consegue visualizar já não deixa eu fechar e abrir aqui de novo aqui consegui isso exatamente é e nossa velho lego expo você viu esse repositório lego expo isso é um repositório do próprio Evan Bacon nossa bem legal é um repositório que ele fez com isso aqui mas vamos lá deixa eu até dar um follow aqui é eu teria que ressortar né de novo não peraí aguentei eu já tirei eu vou ressortar então vou ressortar porque eu tinha fechado nossa cara tá mil abas abertas aqui peraí assim que a gente tá me avisa sortei sortei peraí 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 para de novo e restarta só pra garantir para tá certo tá túnel de novo e aí deixa eu tentar dar o reload tá tá buildando agora não deu mais erro né que o erro era costumado não deu mais erro não não deu mas a câmera tava aparecendo não mas tá em 15% ainda entendi é por isso que não tá dando nenhum erro não mas antes dava logo no começo aqueles erros ah então ele tá reconhecendo já será que eu vou ver um Charmander hoje quem tá assistindo o vídeo tá vendo agora né cara a questão da pele do Charmander vai ficar todo zoado que vai ficar branco ele vai ficar assim o cara colocou um Charmander não eu coloquei o Charmander o modelo tá certo só que pra todo modelo tem que colocar a pele dele que são as os PNGs que são as imagens por isso que ele vai ficar zoado não fala isso ou qualquer coisa se a galera quiser fazer um um 3D do foguete da Rocket já pensou? pois é cara eu tô dando uma olhada aqui no Texture Asset parece que não não é tão difícil de de colocar textura nele depois eu posso tentar Texture Image 80% model Asset mas o os PNGs não vieram junto com o Charmander sim sim mas o .object ele não tá reconhecendo .object não tá reconhecendo? é porque você disse que ia ficar todo branco todo sem cor não ele tá reconhecendo o .object que é o modelo o .object é o modelo em 3D mas esse modelo ele já não faz o modelo não tem a função de fazer os imports das texturas então a gente teria que aplicar a textura como se a gente injetasse numa seringa no modelo entendeu? entendi entendi cara a tela ficou branca que triste talvez o Charmander talvez o Charmander esteja gigante ele apareceu aqui mas nossa ele tá muito grande não você falou que a tela tava toda branca quando isso acontece você tá desenvolvendo o jogo e a tela ela tá branca normalmente o objeto que você colocou tá gigantesco cara mas ele tá pegando o quarto inteiro ele tá simplesmente pegando e tá todo branco você tá dentro dele né? e se eu miro pra cima ele eu só consigo ver o branco tá então tem como diminuir sim vamos descobrir como é que faz pra matar esse gigante cara que loucura esse quadro essa é o coisa challenge mais bizarro tem um Charmander maior que o seu quarto agora caramba eu acho que eu tinha visto em algum lugar achei aqui aqui achei update size né isso update size and position você adicionei ele faz isso antes de adicionar na tela expo3.outils.scale longest side size lá ainda mexe vamos deixar assim do jeito que ele colocou esse mexe esse mexe aqui precisa trocar pelo Charmander que é a nossa opa que é a nossa variável e pronto só salvar só vai ah tá aqui no model o que seria esse MTL você sabe é arquivo de textura também não não sei acho que a gente pode adicionar junto a gente pode fazer o seguinte deixa terminar mas acho que a gente pode fazer aqui aqui é material é de pele de skin de cor ah tá é se a gente tivesse esse arquivo né mas acho que a gente pode adicionar aqui o Charmander mas acho que eu tenho não tenho não tenho calma talvez a gente ache outro Charmander coloca aqui calma vou procurar aqui pera cara eu achei o Umbreon serve né mas ele tem um ponto MTL lá ele vem o object e vem o MTL vamos colocar o Umbreon tendo que o ele tá do mesmo tamanho ainda muito grande minha nossa tá calma a gente reduz o tamanho dele tá ô louco apareceu aqui nossa tá todo cinza ele tá sem textura né e tá muito grande isso e tá muito grande tá mas você consegue ver meio que o formato dele já sim o formato eu consigo agora ele tá muito grande enorme muito grande mesmo beleza ele aqui diminui aí uns sei lá uns 20 vezes a gente diminui acho que é esse o que que é esse segundo parâmetro que a gente aqui pro scale a gente tá aumentando é o size cara meu Deus vamos colocar em 0.3 aí vou dar um save já restarta aí talvez não precise baixar tudo de novo né deixa eu ver como é que ele vai ele ainda tá muito ah não nossa velho cara tá o formato nossa muito mal tá certinho ele o formato tá ele tá um pouquinho grande acho que dá pra diminuir um pouquinho dá tá 0.3 tá 0.3 você pode mudar isso só que as texturas não foram encontradas sim tudo bem já é um grande avanço agora só falta conseguir pintar ele cara não mas peraí eu acho que salva aí o arquivo deixa eu dar um novo reload aqui só porque eu acho que salvou tá salvo eu acho que é porque não sei talvez não tenha reconhecido tá é assim é possível até colocar ele em cima de uma superfície né se a gente o pessoal que for consultar a documentação depois é possível colocar ele encaixando numa superfície é possível colocar ele em cima da tua cabeça cara é dá pra fazer um monte de coisa tem tem algumas empresas que fizeram pegaram o QR Code aí você escaneava eu falei até do exemplo da Coca-Cola e aí aparecia lá a animaçãozinha da Coca-Cola o Papai Noel então é bem legal é agora eu acho que dá pra fazer a última tentativa claro que dá eu só quero saber como que esse cara fez pra carregar o Material e o PNG juntos sendo que ele não colocou o PNG na lista de models ali na hora de carregar o Mesh em si é antes a gente tava fazendo aqui pelo Load Async agora a gente tava fazendo direto pelo Load das funções do Object e do MTL no caso eu fiz com o Texture também mas o Texture eu não sei se ele vai ser utilizável até porque a gente nem chegou a utilizar o Texture aqui é verdade no caso esse Texture aqui eu acho que era pro tá aí que eu não você nem adicionou né o Texture na verdade ah você tá adicionando ele sem nada na real eu só tô eu tô criando o Ambryon 2 a partir do MTL dele aqui em cima só que o Texture eu não consegui aproveitar ele pra nada eu tô procurando uma maneira de utilizar o Texture que eu criei mas não tem entendeu não tem uma maneira de aproveitar o Texture pelo que eu tô vendo aqui deixa eu ver aqui 100% acabou de carregar mas a textura tá bem esquisita ele tá meio que cortado aqui só uma parte dele que aparece aqui mas ele tá preto não ele tá cinza tá então só fez com que ele ficasse mais estranho bem estranho ah tá entendi é porque ele tá tão grande ah tá ele ficou muito grande e aqui parece que eu tô dentro ele tá muito grande ah entendi por isso que eu tava cortando tá vai ter que passar aqui será que isso vai será que isso funciona salvou funciona porque é uma mesh né acho que funciona assim salvou salvei salvei nossa mas não demora ser tanto tem que esperar tanto assim que é que loucura acho que dá pra a gente olhar como é que é adicionar o png né a textura é esse que eu tô procurando qual a diferença do mtl pro pra esse textura tô tentando entender aqui ah tá o mtl é um arquivo que é apenas uma definição de materiais que contém referências para texturas ou seja do mtl eu chamaria as texturas ou seja se a gente não fizer o se a gente não o que? se a gente não fazer o png funcionar ele vai ficar boa ainda né nossa e ele ainda tá requerindo outro arquivo aqui você tá vendo que ele tá requerindo um blender mtl file quando você entra no arquivo é que você não tem acesso ao arquivo né isso mas tudo bem é cara eu não achei nenhuma referência aqui eu não sei que loucura acho melhor a gente deixar isso de lado porque a gente já entendeu como faz pra adicionar o arquivo cara só não sei por quais motivos a skin aparece assim ah da hora tô vendo aqui que o ambrian fica certinho o formato dele só que ele fica zoado né isso o formato fica certinho ele só fica sem só o formato né não mudou nada entendi legal você tá vendo por onde um site aqui que o cara fez um negócio chamado object viewer é só um eu queria ver se o formato do ambrian tá certo se dá pra colocar ele 3D enfim eu tava tentando executar esse ambrian em algum site pra ver se somente o object com o MTL já é capaz mas aí a gente tá saindo já do foco e quase indo pra desenvolvimento de jogos eu caí agora no fórum de minecraft cara ah o ambrian o formato dele tá certo só que tá sem textura isso exatamente tá sem tá sem nem textura nenhuma mas eu acho que dá pra gente finalizar por aqui acho que deu pra gente aprender bastante é deu pra gente aprender bastante se até a gente postar esse vídeo a gente eu eu o Levi a gente descobriu uma forma de pintar o ambrian pessoal mas ele vai ficar sem a textura por enquanto esse challenge foi mais pra gente mostrar as funcionalidades do do AirKit né o que que você acabou qual que é a sua opinião sobre esse esse vídeo num todo o Levi essa o AirKit então acho que foi bem foi bem legal esse aprendizado a gente mexer com algo que traz aquele hype pra gente né aquela vontade aquele sangue no olho pra programar é bem legal e quanto a aplicação desses dessa funcionalidade a gente pode entender pra pra por exemplo aplicativos mais criativos onde envolvam essa parte de realidade aumentada eu acho que que fica bem legal claro que não vai dar pra usar pra tudo opa um aplicativo não vai dar pra fazer tudo um aplicativo corporativo por exemplo não vai ter essa funcionalidade mas é algo bem legal da gente aprender principalmente pra trazer aquela vontade pra gente de programar aquela aquele aquele hype né digamos assim é eu concordo com você Levi essa parte de gerar um pokémon em 3D no meio da tela com realidade aumentada me deixou muito hypado tipo muito feliz a gente ficou com sangue nos olhos literalmente pra poder conseguir atingir esse resultado mas cara lidar com texturas e modelo em 3D é uma coisa que vem lá da responsabilidade de desenvolvimento de jogos né e é uma coisa que cara a gente não tá acostumado hoje a fazer a gente já não tava muito confiante com a questão do arquiteto em si a gente já conseguiu atingir um resultado legal a gente conseguiu entender como funciona mas o intuito mais desse Code Challenge pessoal é mostrar como é o nosso processo de iniciar cara a gente pegou o Expo pegou a biblioteca que lidava só com a IOS e ficamos rodando só no iPhone do Levi e ficamos lá ficamos lá ficamos lá rodando então foi um processo de aprendizado contínuo pra quem não segue ainda o Levi lá no GitHub esse daqui é o GitHub dele Carlos Levi pra você que gostou gostou do Code Challenge nós gostaríamos muito que você deixasse a sua sugestão de um tema assim totalmente aleatório que não tenha principalmente aqueles que não tem a ver com esse tema do Expo o AirKit temas que vocês podem sugerir aí pros próximos Code Challenge do canal e claro deixa seu feedback valeu tamo junto valeu galera galera